As suas marcas, vai as suas marcas, vai meu esporte é assim e cada vez eu quero mais as suas marcas Vai as suas marcas, vai sou um soldado das águas, guerreiro sagaz Acordo cedo, preparado pra batalha, no ambiente que eu vivo é uma guerra diária Não posso viver na falha, quero bem mais do que isso, meu sonho é muito grande, não posso mantê-lo omisso Só sabe quem vive disso, quer pura dedicação, se não vai no talento, vai na força de leão Batalho com o coração, meu sonho em cada abraçada, sempre de cabeça erguida até o topo dessa escada Agora é tudo ou nada, preparado pra essa guerra, quando escuto as suas marcas o coração acelera Lembro que vim pra terra pra fazer a diferença, perguntei qual minha missão e Deus me disse Vença as suas marcas, vai as suas marcas, vai meu esporte é assim e cada vez eu quero mais as suas marcas Vai as suas marcas, vai sou um soldado das águas, guerreiro sagaz Tudo que é, tu, acabei de subir no bloco, a pressão tá consumindo, não posso perder o foco As suas marcas, total concentração, é hora do tudo ou nada me consagrar campeão Suor e dedicação me trouxeram aqui, eu sei, quando escuto o apito lembro tudo que passei Quantas braçadas já dei até chegar perto do fim Sou meu único inimigo, minha luta é contra mim, tô quase perto do fim Sinto meu braço travar a perna, para de bater, difícil não se entregar Minha meta é ganhar, pode testar minha fé, olha bem pra minha mão, pois só vai ver o meu pé As suas marcas, vai as suas marcas, vai meu esporte é assim e cada vez eu quero mais As suas marcas, vai as suas marcas, vai sou um soldado das águas, guerreiro sagaz As suas marcas, vai as suas marcas, vai meu esporte é assim e cada vez eu quero mais As suas marcas, vai as suas marcas, vai sou um soldado das águas, guerreiro sagaz A vida de um guerreiro não é fácil, nunca será, sempre haverá obstáculo pra você ultrapassar Lembrando que a desistência nunca será opção Um guerreiro de verdade batalha com o coração Já foi dada a minha missão, tenho que dar meu melhor Se é sangue que eles querem, entrego com meu suor Nem cogito ser o pior, sempre tô pensando alto Já tô na reta final, última milha do asfalto Pronto pra entrar no palco, preparando armamento Minha vitória tá chegando, só vou curtir o momento Nadando contra o vento, enfrentando temporais Natação é minha vida, onde eu encontro paz As suas marcas, vai, as suas marcas, vai Meu esporte é assim, cada vez eu quero mais As suas marcas, vai, as suas marcas, vai Sou soldado das águas, guerreiro sagaz As suas marcas, vai, as suas marcas, vai Meu esporte é assim, cada vez eu quero mais As suas marcas, vai, as suas marcas, vai Sou soldado das águas, guerreiro sagaz Obrigado.